Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E é com muita alegria e satisfação que hoje nós trazemos um tema que me foi feita essa pergunta na Semana Espírita. Olha, eu estava lá na plateia assistindo as palestras e como eu tinha sentado ao lado de uma pessoa que eu não conhecia, eu acho que ela nem era espírita e estava ali frequentando pela primeira vez, tendo contato a primeira vez com a doutrina. E ele me fez a seguinte pergunta. Doutor Irã, como é que iniciou o Espiritismo? Bom, o início do Espiritismo se identifica com a história da mediunidade na humanidade. A mediunidade a gente conhece através do Velho Testamento, por exemplo, 3 mil anos antes de Cristo, naquela passagem do livro Samuel, no capítulo 1, versículo 28, quando o rei Saúl vai a um oráculo perguntar se ele sairia vitorioso numa contenda, numa guerra que estava tendo contra os filisteus. E ali, descreve no livro de Samuel, há um fenômeno mediúnico onde há uma precognição para esse rei e que diz para ele que ele e toda a família dele ia morrer, porque ele ia perder a batalha. Ele não acreditou. Foi e aconteceu. Bom, mas esse relato, no Velho Testamento, no livro de Samuel, foi escrito mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo. Então, o fenômeno mediúnico descrito é muito antigo. O livro do Vedas, o livro indiano, na Índia, que foi escrito há dois mil anos antes de Cristo, já fala desse intercâmbio espiritual com os encarnados. Vários tipos de mediunidade nesse livro são descritas. Então, o início do Espiritismo coincide com o início exatamente da mediunidade. Agora, o que nós vemos hoje é que os médiums são pessoas que são diferentes. Não digo privilegiadas, porque não tem ser médium, não é privilégio, não. Pelo contrário. Mas os médiums, depois de certo tempo, passou a ser um motivo de poder. Quem era médium era poderoso. Isso aconteceu, inclusive, no Egito, onde os sacerdotes que aprendiam a mediunidade, que desenvolviam a mediunidade, eles eram os únicos que tinham coragem de contestar o faraó, porque ele tinha poder. E o faraó respeitava. O faraó também tinha medo deles, porque eles manipulavam o povo. Então, é o uso da mediunidade para ter poder. Então, esses fenômenos mediúnicos, quando Allan Kardec começou a estudar esses fenômenos mediúnicos em 1822, ele descobriu que existem leis espirituais que regem esses fenômenos que hoje Allan Kardec chamou de fenômenos mediúnicos. Kardec era um cientista que tinha vários títulos, era astrofísico, era professor, mas ele estudava a metapsíquica. A metapsíquica era uma ciência, mãe da parapsicologia de hoje. E não somente ele, Flamarion Aksakoff, era um grupo de cientistas que estudava a metapsíquica, e Kardec entre eles. Então, Kardec, nessa época, já estava estudando em 1922, ele se interessou pelo fenômeno das chamadas mesas girantes. Eram mesas que respondiam perguntas através de pancadas. e depois fizeram um alfabeto em cima dessa mesa, que hoje até tem a brincadeira do copo, que é semelhante a essas mesas. E Kardec, estudando essas mesas, ele descobriu duas irmãs da família Fox, que moravam nos Estados Unidos, e que estavam provocando esses fenômenos que ele chamou, na época, de mesas girantes. E essas duas meninas da religião metodista, ela ajudou, a mediunidade delas, a Kardec esclarecer. E foi aí que nasceu a doutrina espírita prática, como a nós conhecemos hoje. O que Kardec descobriu? Que essas mesas, que ele era um cara ultra científico, ele era uma pessoa de grande saber. E ele fazia perguntas para essas mesas que ninguém tinha capacidade de fazer as perguntas e nem de saber as respostas. Porque eram perguntas elevadas, científicas. E as mesas respondiam corretamente. Então, ele chegou à conclusão que as respostas que as mesas davam eram inteligentes. E que havia uma personalidade, uma pessoa que respondia aquilo. E que as respostas eram também de grande conhecimento. Então, a partir daí, ele, voltando para a França, que essas irmãs Fox eram dos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hydesville, que nem existe mais, foi absorvida por Nova York. Ele, voltando para a França, ele escolheu cinco meninas médiuns. e com essas meninas, ele foi trabalhando, fazendo perguntas, colhendo as respostas. E com elas, ele conseguiu estabelecer e o que nós chamamos codificar a doutrina espírita, publicando o primeiro livro chamado Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. É interessante, porque na época, muitos questionavam que os Espíritos não podiam se comunicar conosco. E a G.I. e Kardec falaram, mas por que não, gente? O que nós somos, se não um Espírito encarcerado num corpo? Nós somos Espíritos como os Espíritos são Espíritos. Só que nós estamos presos a um corpo de carne e eles estão livres. Eles têm mais liberdade que nós. Se eles têm mais liberdade, mais um motivo de poderem se comunicar conosco mais facilmente. Aqui eu gostaria até de fazer uma separação do que é espírita e o que é espiritualista. Espiritualista é toda pessoa que crê que existe uma vida após a morte. Não importa a religião. Então, toda religião hoje, praticamente, é espiritualista. Porque toda religião acredita na imortalidade da alma. Nós, Espíritas, nós cremos na existência dos Espíritos e que eles podem se comunicar. Essa é a diferença. Que os Espíritos podem se comunicar. E, logicamente, tem outras coisas, outros conceitos que o Espiritismo trouxe para a humanidade. Bem, meus amigos, vamos encerrar esta primeira parte deste programa. vamos passar a segunda parte. Onde faremos uma entrevista com o senhor Paulo de Tarso, que é um palestrante da 35ª Semana Espírita que aconteceu em Montes Claros há pouco tempo. Vamos aos nossos comerciais. e um palestrante